Música Todas as quintas-feiras nosso encontro é com Mari Verdan e o Dr. Calil Marão que explica todos os métodos a respeito de harmonização facial. E hoje nós vamos acompanhar essa entrevista que explica sobre a finalidade da toxina botolínica e também dos preenchedores. Se você que está aí do outro lado da telinha acha que essas duas substâncias têm a mesma finalidade, presta atenção no que o doutor vai falar. Mais uma quinta-feira que estamos aqui na sua telinha para tirar todas as dúvidas a respeito de harmonização facial. E hoje falamos direto daqui de Andradina, São Paulo, onde fica localizada a clínica Dr. Calil. Doutor, hoje sou eu quem agradeço pelo espaço, viu? Vocês são sempre bem-vindos aqui. Muito obrigada. Doutor, hoje nós vamos falar sobre toxina botolínica, o famoso Botox, e também sobre os preenchedores. Muitas pessoas acreditam que são a mesma substância. Está correta essa informação? Não, são bem diferentes. Enquanto nós temos no Botox, que é um nome comercial de uma das toxinas botolínicas, um medicamento que desativa a musculatura, o preenchedor, ele de fato, ele vai preencher, ele vai encher aquilo que está faltando. Enquanto a toxina botolínica é uma medicação, o preenchedor, na verdade, é um líquido que vai encher os espaços que estão vazios, necessitando de volume. Certo. Então, doutor, já que são duas substâncias distintas, que têm finalidades distintas também, quais são as principais indicações para cada uma delas? A toxina botolínica, ela vai atuar desativando a musculatura que está muito forte. E, geralmente, essa musculatura muito forte, ela vai formar as rugas. Aonde você tem musculatura forte, você tem formação de rugas, como testa, os pezinhos de galinha, aquela ruguinha do bravo, as ruguinhas em torno da boca, os famosos códigos de barra. E nós temos ainda a atuação da toxina nas pessoas com bruxismo, o apertamento, que pode vir associado a uma raspagem dos dentes ou simplesmente a pressão, que gera dor de cabeça, falta de sono, aumento do estresse. Então, você desativa a musculatura com toxina para que tenha melhora das rugas, melhora da dor de cabeça, melhora de diversos outros quadros que daria para a gente falar aqui o dia inteiro. Agora, quanto ao preenchedor, nós vamos utilizar ele em profundidades como cicatrizes, que já não tem uma relação direta com o músculo. Nós vamos utilizar para dar volume labial, aumentar a sensualidade da boca, uma boca com um pouco mais de volume, um pouco mais irrigada com o sangue, ela fica mais sensual. Preencher o bigodinho chinês, aumentar a mandíbula. Além do que o preenchedor tem essa função de preencher, ele também traz água para o local. Então, uma pele desidratada, ela fica altamente hidratada quando você coloca o preenchimento. E dá para preencher corporal também, mas, como eu disse, se a gente for falar de todas as funções, a gente fica até amanhã. Até amanhã. Ô, doutor, bom, e existe algum problema delas serem realizadas em conjunto? Por exemplo, as duas na mesma sessão? Nenhum. Geralmente, nós utilizamos a toxina primeiro, quando vai fazer a aplicação, e posteriormente o gel, mas isso pode ser feito em uma mesma sessão, sem problema algum. Claro que podem haver algumas exceções muito específicas, mas aí tem que analisar caso a caso. A maioria é possível fazer sim. Certo, doutor Calil. Olha só, e os resultados desses procedimentos? São imediatos? Os retoques são necessários? Na toxina botulínica, o resultado, ele leva de 3 a 15 dias para se completar, e geralmente há necessidade de um retoque, que a gente pode fazer de 15 a 45 dias, geralmente 30 dias é o ideal. No caso do preenchedor, ele dá um resultado imediato, afinal você está inflando o local com aquele líquido, porém não é o resultado final ainda também. Esse resultado final, se faz necessário aguardar em um período de mais ou menos 1 a 3 meses, para você ter o resultado real do preenchedor. Certo, e a duração? Feito o primeiro procedimento, dura quanto tempo? Isso é muito variável. Depende da pessoa, do produto utilizado, da quantidade do produto e de como a pessoa vai cuidar. Mas em média, a toxina botulínica vai durar de 4 a 6 meses, em média, pode durar menos, pode durar mais, e o preenchedor vai durar em média de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, nessa faixa. De acordo com hábitos da pessoa e com a biologia dela. Eu tenho pacientes aqui que o preenchedor chegou a durar 3 anos, e paciente que a toxina chegou a durar 8 meses. Depende. Mas isso depende. Tá certo, então, está aí todas as dúvidas esclarecidas, mas olha, esse não é o nosso primeiro encontro. Se você perdeu aí todos os encontros do Dr. Calil, não se preocupe. Acesse o nosso portal RCN67, e lá você fica por dentro de tudo que já falamos aqui sobre a harmonização facial. Doutor, até a próxima quinta. Até a próxima.